Acompanha o nosso trabalho lá pra acompanhar, mas qual foi? Aê, todo mundo. Vou falar pra você, cara. Essa foi uma das maiores influências minhas, certo? Antes de eu ir morar na rua, dizendo que eu tô hoje, eu comecei a treinar por tua causa. Foi uma das maiores influências que eu tive. Irmão, tive uma vida, cara, regrada, cara. Tu morava onde antes? Cara, aqui em São Paulo. Eu moro em Curitiba, eu moro em Floripa, cara. É bom. Aí, na moral, velho. Se você fosse um ídolo, cara, que, olha, sem palavras, tá te contando hoje aqui, infelizmente, tô nessa situação, mas, ó, na moral... É, tu tá morando na rua ou qual é? Tô morando na rua. Mas por quê? Qual a ideia? Cara, eu... É uma fraqueza, cara. Tu jamais iria concordar com essa atitude, mas depois de um casamento de seis anos destruído, de traição, um monte de coisa, eu acabei me afundando no álcool, acabei me afundando na droga. Aí, minha única saída pra não causar destruir a família foi segurar filho em São Paulo. Mas você tem filho, qual é? Tem, chama Kairos. Quantos anos? Com dois anos agora. Caralho, pai, mas e aí? Vai deixar ele crescer sozinho, sem pai? Jamais. Tô há três meses só. Então, minha luta ainda... Eu tô travando. Eu tô na luta ainda. E, cara, acabou. O que eu posso te ajudar aí, Paulo? Pra você sair dessa rua aí? Porque você tem uma família pra cuidar, pô. É um cara bonito aí. Você trabalhava um pouquinho antes. Cara, eu trabalhava com psicologia. Psicologia? É, é. Eu formei em psicologia. Formado? Sim. Caralho, você tá dormindo onde? Morando onde? Como assim? Cara, eu costumo dormir aqui na Bela Paulista, que eu fiz amizade com os braços. Na rua mesmo? Na rua, cara. Assim, albergue é a pior coisa que eu fiz. Albergue é a pior coisa que eu fiz. Nas primeiras semanas de albergue, me comparam todas as minhas coisas. Sabe? É... Se eu tô mais seguro, pô. Caraca, pai. Que história. Tem um cara da hora, pô. Um cara bonito aí, formado, pô. Dá pra mudar essa história aí, pô. Tem. Tem uma história pra construir. Tem um filho aí. Esse cara bonitão, pô. Você tem barba, eu não tenho barba, pô. Vamos aí pra academia, pô. Vai te dar uma ajuda aí. Bom, é... Eu assim, cara. É que você não imagina o corpo... Assim, o corpo que eu tenho hoje, cara. Não reflete nada o que eu era... Cara, foram assim, quatro anos de treino, de dieta, de regrado. Você largou tudo, abandonou tudo. Ok. Ah, assim... Eu vejo na sua fala que você vê, larguei, larguei como se tivesse feito algo errado, pô. Você sabe que você tá fazendo algo errado. Sei. Então, vamos... Bora pra vida, pô. Deixa eu falar que eu tratava de pessoas. Então, mano. O cara da hora, pô. Eu segui alguns exemplos seus, cara. Eu comecei a levar meus pacientes pra acampar, fazer trilha. Fazer, meu... É... Uma maratona. Na parte do Rebiliabela. Da ponta leste a ponta norte. Quatro dias de trilha. Ah, não. Ainda aí, você tem puta história pra contar? Qual foi essa história lá? Você vai chegar em Deus lá e vai falar, Deus, eu... Todo mundo tem problema, pô. Eu tenho problema aqui. Minha mãe morreu, pô. Me deixou sozinha aí. Você se imagina. Vou largar tudo, ficar na rua. Essa é a solução? Não. Não é, pô. Você tem um filho aí pra cuidar. Um cara bonito, formado. Dá pra meter um shape aí, pô. Mano. Isso é um cara da hora, pô. É da hora, pô. É da hora, pô. É da hora, pô. Uma pessoa aqui, assim, cara. A gente só assiste, tá ligado? Vê, tá ligado? Acompanha. Mas agora nem tem mais celular pra acompanhar. Não tem. Hoje, assim, é... Meu endereço certo é... Trabalho aqui essas noites. Então, eu tomo conta de carro com o segundo espaço aqui. Você tá viciado em alguma coisa? O gorofo, drogas? Linga. E, assim, é... O problema que acontece muito aqui é o pós. Eu não vou seguir pós. Eu não vou seguir pós. Uou, e aqui? Mas, assim, meu pós morreu mesmo, cara. É, assim, depois que eu entrei na rua, cair da rua, tudo bem. Simplesmente, assim, sair dela é a parte mais difícil. Primeiro passo, sabe? E pra sair dela, você precisa de um apoio. Apoio de alguém, né? Você acha que o primeiro passo é você acreditar em você, pô. Você se conformou e ficar aí, pô. Jogado na rua? Se conformou e falar, pô, eu tô na rua, tô fedido, tô sujo. Você falou pra mim? Você se conformou com isso, pô. Esse cara se conformar sem merda, você vai sem merda pra vida toda, pô. Tem mãe, tem pai, pô? Tenho mãe, tenho pai. E o que que eles acham disso, pô? Eles não tão te procurando, não? Não. Eu já fazia esses cinco anos que eu morava longe. Eu morava com a minha ex-mulher. E a ex-mulher, tá nem aí? Eu não sei. Eu não te procuro, pô? Não. Mas vamos aí, pô. Vamos sair dessa vida aí. Ela sabe a minha situação atual. Eu parei de pagar a pensão da menina hoje em dia. Agora que a gente tem minha mãe. E a única coisa que ela faz, é pra minha empresa, pô. Vamos sair aí, pô. Vamos com a academia. Bora lá gastar a vida aí, pô. Você é um cara bonito aí, eu acho que. Eu... 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 Fico muito de vontade, pô. De voltar, ter a vida regrada. Mas e aí? O que que te impede? Eu não sei qual o primeiro passo. O primeiro passo é acreditar em você, pô. Depois você... Corgar e... Parar que eu não aceito mais isso com a sua vida, pô. Eu não aceito, eu não quero mais droga. Droga é coisa ruim. Você acredita em Deus? Muito. Você acha que Deus tá olhando pra você e pensando que te deu a vida pra você se ficar na merda aí, pô? Meu Deus, é aquele negócio. Eu vejo ele olhando pra mim, sim, pra ele olhando pra mim. Ah, que tá olhando, pô. Sim, tá olhando pra mim, tá? É, ele... Ele dá a vida pra você viver da melhor forma possível. Você tá se contentando e ficar na rua aí? Não. Eu... Eu... Olha, velho. Cara, eu... É assim, né, pô. Se contentar isso é merda, velho? Não. Você é um cara formado, velho. Quantas pessoas queriam estar formados aí? Felizmente, por exemplo, a minha situação hoje, a minha formação não ajuda eu. Mas eu te ajudo. Tem formação de menos. Nossa, eu não falo pra você. Depois que eu construí o casamento, a casa, né, construí o quarto do meu filho, Eu me tornei uma pessoa muito orgulhosa. Talvez, assim, talvez eu até teria uma oportunidade com o meu pai, com a minha mãe. Mas, assim, não. O meu orgulho e o tempo que eu fiquei longe, né, construí a minha vida só. E aí, isso me afasta muito. Mas eu até estou falando só desculpa pra ficar adulto? Então, a única opção que a minha família tem é a internação. E eu não tenho trabalhado na área já. Trabalhei em um hospital especializado. Sei que hoje, internação, clínica. Mas quem está falando de internação, rapaz? Vamos meter um shape aí, ó. Vamos comer regrado aí, experimentação, pré-treino. Nossa, meu sonho aqui é uma coisa que eu mais sinto no dia a dia. O que mais me dói não é dormir na alçada, tocar com a pinal. É o olhar das pessoas. É a fisionomia delas quando elas ficam perto. Mas não é a mesma fisionomia que você se olha. Você mostra isso pras pessoas. Você está se contentando com a rua, pô. Você fica aqui te dando várias soluções. Você, ó. O cara bonito, pô. Lá. Formado aí. Tem um filho pra cuidar. É dois meses que eu não fiz. E aí, então? É criado sem pai? É criado sem pai, pô. É ruim pra caralho. O meu nome dele é AD, Kairos. Kairos? É o Kairos. É o irmão, de acordo com a minha ideologia grega, é o irmão de Kronos. Kronos é o deus do tempo. Então, o cara é manja da teoria, pô. Pô. Deus, eu queria ter um poder, mano. Igual eu falei, mano. Pegar aqui, ó. Mas é foda, pô. Foda ajudar todo mundo, né, velho. Eu acho que você, Primeiro você tem que querer ser ajudado, né. Depois disso é correr atrás, pô. E imagina, puta história. Morador de rua, um cara de sucesso. Que motiva pessoas aí. E o meu sonho desde o começo, desde o começo da faculdade, foi ajudar. E aí? Depois. Agora você tem que se ajudar, pô. É. Aí tu dá a verdadeira chave. Tu tem que descobrir como fazer o processo reverte. Como lhe ajudar. Pra ajudar os outros. Mesmo na rua ainda, quando a gente vai embora. Mesmo na rua. Vou te dar uma oportunidade. Eu vou deixar meu endereço no papel. Se você resolver mudar de vida, você bate lá em casa. Eu vou arrumar uma casa, um emprego. Você vai treinar. Vou botar alguém pra cuidar de você. Vou te lavar, tomar banho. Mas vai botar a vida, pô. Todo mundo merece a segunda chance. Então acho que você tem que pensar um pouquinho. Eu vou deixar meu endereço pra você. Você bate lá. Pode bater, pô. Vem com o Mali Pui lá. Bate lá. Mas eu só quero que você me procure. Se você tiver coração limpo, pô. Porque eu não vou aceitar eu. Eu vou aceitar você. Ah, tô recaída, recaída. Não existe isso, pô. Na casa do Togur. Na casa do Togur é sucesso. Na casa do Togur é Deus. Na casa do Togur é mais a mera. Eu vou deixar meu endereço pra você. Pode bater lá, pô. Nós dá um jeito. Aluga o Airbnb pra você. Na hora. Na mesma hora que você chegar lá em casa. Ou mesmo. Arruma o Airbnb. Contrata uma pessoa. E vamos pra vida, pô. Você é um cara. Arruma um emprego aí. Psicologia, né? Arruma um emprego pro seu aí. Na escola. Mas você tem que querer ser ajudado, pô. Bora? Academia. Comida. Seis vezes por dia comida feia. Só quem é, pô. Não precisa de internação, não. Você precisa de alguém te ajudando, pô. Vou pegar um papel. Vou deixar meu endereço. Se você me dá de dito. Só o começo, pai. Acreditar, pai. Bem acredito, velho. Como é que Deus? Como é que foi? Chora não, irmão. Deus é contigo, pai. É sensacional, velho. Eu nunca, nunca, nunca imaginaria que isso fosse acontecer. Uma oportunidade, cara. É o que eu falei. O mais difícil pra mim tem sido o primeiro passo, cara. Primeiro passo. Desculpa, cara. Fica tranquilo, pai. Esse cara existe, velho. Esse cara existe, velho. Aqui, pai, é o endereço. Vou te dar a oportunidade de você pensar. Escolher se você quer ficar na rua. É fácil, pô. Você ficar na rua. É só ficar aí do jeito que você tá. Drogando, vedendo. Mas se você quiser realmente mudar a sua vida. Construir uma nova história. Ajudar pessoas que estão passando pela sua dificuldade. A oportunidade tá aqui, pai. Você tem a oportunidade na sua mão. Vou pelo endereço. Você tem a oportunidade na sua mão. Pai, tá aqui, ó. Próxima estação Hermínio Matarazzo, minha rua. Primeiro passo foi dado. Segundo e terceiro, depende de você. Eu te dei, senhor. Amém. Pensa bem. Pensa se você quer ficar na rua. Pensa se você quer... É fácil ficar na rua, pô. É só você se entregar às drogas. No seu final, você já sabe qual vai ser, né? Ou a morte, alguém te matando aí na rua. Ou sei lá o quê. Mas se você quiser mudar de vida... Pai, Deus deu a vida pra você viver da melhor forma possível. Não se entrega às dificuldades, não. Eu vou te... Você não vai precisar de tratamento psiquiatra, não. Psicólogo, sei lá. Você precisa de amor, pai. Lá você vai encontrar lá em casa. Bora? Tamo junto. Valeu pela caneta, hein. Nossa. Não se entrega às drogas, mas viado. Deus é bençoe, não sei. Deus é bençoe. Eu gosto. Esse é um cara bonito, pai. Merece a segunda chance, pô. Não é beleza física, não. Porque o coração, três arma, uma... Energia boa. Não, graças. Não, graças. Irmão. Ainda está só de endereço. Eu estou abençoe.